E mais uma vez o valor da cesta básica em Porto Alegre registrou alta, dessa vez de 1,43%. O preço passou de 420 para 426 reais e a vilã da vez é a batata. Economia em baixa, cesta básica em alta e a diferença tem pesado no bolso do consumidor. O que a gente mais faz é poupar. Dos 13 produtos que formam a cesta básica, 10 subiram de preço. A grande vilã da vez é a batata, que apresentou um aumento de 12,50%, seguida da banana com 5,30% e do leite com 5,24%. Segundo esta economista, a variação nos preços está ligada à instabilidade do clima que tem diminuído a produção e a qualidade dos alimentos. Bom, além disso, dessa instabilidade climática, nós temos o aumento dos custos de produção. Então, nós tivemos o aumento dos combustíveis, energia elétrica, insumos, que são ítens importantes na parte de produção, que também, então, acaba pressionando a alimentação. Somado a isso, nós temos o período de entre safra, agora no primeiro semestre, que também diminui a oferta dos alimentos e causa essa pressão nos alimentos. Outros produtos que também apresentaram elevação são a manteiga, o café, o arroz, o feijão, o tomate, o açúcar e o óleo de soja. E haja rebolado do consumidor para conseguir manter a dieta em dia. A carne de gado para o frango, a batata, aipim, pego outras coisas, tem que se adaptar de acordo com a crise. Normalmente a gente procura as ofertas, mas ela está bem mais cara que o normal, né? Já na contramão dos preços altos, produtos como a farinha e a carne apresentaram uma diminuição de 1,42% e de 1,07% respectivamente. Mas será que o consumidor sabe o quanto precisa trabalhar no mês para conseguir comprar todos os itens da cesta? Não tenho noção que está difícil. Para quem não faz ideia, a gente esclarece. Só em abril, o trabalhador que recebe um salário mínimo, ou seja, R$ 880,00, precisou trabalhar 106 horas e 44 minutos para comprar todos os itens da cesta básica, que juntos comprometeram mais de 50% da renda do trabalhador. Com o preço da cesta básica como está, o Diese calcula que o salário mínimo ideal seria de R$ 3.716,77. Se fosse o caso, seriam necessárias apenas 25 horas de trabalho no mês para conseguir deixar as compras em dia.